E bora agora tirar as dúvidas de vocês, nossos telespectadores, sobre aposentadoria, revisão de aposentadoria, aposentadoria rural. Tem dúvida? Não fica com ela. Manda aqui pro nosso WhatsApp, viu gente? Que é o 991-22-2899, que hoje estou aqui com a nossa super advogada Carla Sanches, que responde tudinho pra gente. Carla, minha linda, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Bora lá, então? Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira pergunta de hoje. Tenho 57 anos de idade e tenho MEI. Sou mulher e quero saber se quando eu fizer 62 anos consigo me aposentar contribuindo por MEI. Sim, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Mas o MEI, ele serve sim pra uma aposentadoria por idade e também, eventualmente, se ela precisar ir de um auxílio-doença, caso ela fique doente, ela também vai ter direito. E ela tá certíssima. O MEI, ele só dá direito à aposentadoria por idade. Então, isso significa que ela vai se aposentar aos 62 anos. Sou o Jurandir Cordeiro, tenho mais de 24 anos de contribuição e 63 anos de idade. Já posso encaminhar meus documentos pra aposentadoria? Ele só poderia, né, Patrícia, já encaminhar se ele tivesse aí próximo aos 35 anos de contribuição. Ele só tem 24. Se ele só tiver esse 24, se esse período não for atividade especial, que vai aumentar o tempo, se ele não tiver período rural pra aumentar esse tempo, ele só vai poder pedir aposentadoria aos 65 anos de idade, quando ele tiver a idade. É bem interessante também, né, a gente sempre explicar. Tem muitas pessoas que acreditam que, ah, eu tô com 64, né, no caso do homem, já posso dar entrada pra ficar na fila. Não existe uma fila, né? Existe uma fila depois que você protocolar o processo. Mas pra você protocolar um processo, você precisa ter todos os requisitos. E a idade, ela tem que ser já feita ali. Se faz aniversário em dezembro, o protocolo tem que ser em dezembro. Entendi. Sou professora estadual. Tenho dois padrões. Caso eu me aposente em um só padrão, eu posso pagar o INSS e me aposentar pelo outro? Na verdade, ali, ela pode, na verdade, ter até três aposentadorias. Ela tem dois padrões no Estado, então ela pode se aposentar nesses dois padrões no Estado e ela já pode começar a pagar o INSS pra que ela tenha uma aposentadoria no regime geral. E aí é uma dica importante. Quem trabalha no Estado, município, na União, ele não pode contribuir de qualquer forma. Existe um código específico pra essa pessoa ali contribuir. Então, não necessariamente ela vai usar esse ou segundo padrão pra se aposentar no INSS. Ela pode continuar com esse segundo padrão no Estado, se aposentar no primeiro padrão e depois até começar a contribuir pra uma terceira aposentadoria. É uma ótima pergunta. Uma das regras da aposentadoria por invalidez, quando a pessoa está trabalhando, é que essa empresa não pode dar baixa na carteira. Não existe uma regra, uma lei que diga, olha, depois de cinco anos tem que dar essa baixa. Por quê, Patrícia? Muitas pessoas também não sabem, mas aquela pessoa que está aposentada por invalidez, por uma incapacidade permanente, ela pode ser submetida de dois em dois anos à perícia médica, mesmo já aposentada. No caso dela, ela já é uma senhora, já está com 68 anos, né? 64. 64, então provavelmente ela não vai ser chamada pra uma nova perícia. Então, o ideal é que ela vai ter que entrar com uma ação trabalhista pra que dê aí baixa na carteira. A empresa também não está errada, porque a lei não existe uma regra. Tanto é que quando se entra na justiça, né, com esse tipo de pedido, há uma divergência até entre os juízes. Existe aí um tempo, né, meio que incomum que eles dão aí o prazo de cinco anos. Então, como ela faz muito tempo que está aposentada, ela já tem essa idade. Então, se ela tem algo ainda a receber eventualmente, retirar a FGTS, o que eu acredito que não, uma vez que ela está aposentada, pra ela poder dar baixa nessa carteira, vai precisar aí de uma ação trabalhista. O problema de coluna, né, infelizmente a maioria das pessoas que chegam a uma certa idade, elas acabam demonstrando, né, ou indicando esse problema de coluna. São pessoas que trabalharam até muitas vezes na lavoura, né, nossa região é uma região bem forte, né, e rica de pessoas que trabalharam na agricultura. Então, o fato só dela ter um problema na coluna não é o suficiente pra ela se aposentar. Então, ela vai precisar comprovar que esse problema que ela tem na coluna está impedindo ela de trabalhar. Então, ela vai precisar se imunir aí, pegar todas as documentações médicas que ela tiver, pra poder comprovar aí essa incapacidade. Aqui, continua na coluna também, olha aqui. Sou Adriana, tenho 48 anos de idade, 16 de contribuição. Então, trabalhava como zeladora e hoje em dia tenho muita dor no cotovelo e na cervical. Será que eu consigo um auxílio doença? É a mesma coisa, né, Patrícia? Quando a gente fala de doença, a gente precisa sempre entender que tem que ter documentação que indica a incapacidade. Então, o ortopedista, né, no caso dela, que é um problema ortopédico, por conta de ser de coluna, precisa ali indicar se há afastamento do trabalho, por quanto tempo e quais as limitações. De fato, ela trabalha num trabalho de zeladora, um trabalho que não é fácil, né, ele depende ali de um esforço físico. Então, ela precisa juntar toda essa documentação, fazer um pedido de perícia. Caso a perícia do INSS negue e ela tenha documentação suficiente, ela pode pedir aí os documentos, né, e esse pedido na justiça. Seguindo nessa linha, minha profissão é cozinheira. Estou com oito hérnias de disco, já fiz duas cirurgias na coluna e fiquei um tempo encostada pelo INSS. Agora, fiz cirurgia da síndrome do túnel do corpo, nas duas mãos, e agora o auxílio foi negado. Não consigo mais trabalhar porque sinto muita dor. O que que eu faço? Sou a Ivonete. Precisa entrar na justiça. Se ela tem toda essa documentação, tem um histórico já de auxílio-doença, de alguns períodos, né, que foi concedido, e agora ela continua ainda com esse problema, né, me parece que radiou aí, né, pras mãos. Então, ela precisa pegar essa documentação, contratar um advogado de confiança e entrar na justiça. A perícia na justiça, ela geralmente, Patrícia, ela vai ser um pouquinho mais abrangente, ela não vai ser tão rigorosa no sentido de não ter muita análise, né, igual é feita no INSS, porque os peritos, eles têm que seguir a lei, né, exatamente aquilo que o INSS pede. Na justiça, a abrangência é um pouquinho maior. Então, aí aconselho ela a entrar na justiça. Sou o Reginaldo do Guarujá. Tenho 42 anos de idade, 21 de contribuição. Já consigo me aposentar ou preciso esperar a idade? Acho que tá novo o Reginaldo, hein? Tá novo. O Reginaldo pode trabalhar mais. O Reginaldo, eu sei, é difícil, né? Eu brinco que, às vezes, a gente levanta e fala, e se eu não for, não é mesmo? Mas tem que ir, né? Ainda é jovem, então, tem pouco tempo de contribuição, além de ser muito jovem, né? Só são 21 anos de contribuição. É bem provável que ele vai se aposentar lá só quando ele estiver próximo aos 65. Por quê? O Reginaldo, ele tá nessa faixa etária que foi duramente atingida pela emenda constitucional, que é essas pessoas em 39 e 46 anos. Então, elas vão ser jogadas, né, pra uma possível aposentadoria bem próxima da idade. Gostaria de saber se a lei pra aposentadoria mudou esse ano. Teve mudança? Não, não existe mudança drástica. Existem sempre pequenos decretos que mudam alguns detalhes da aposentadoria, mas nada que, eventualmente, faça mudar a emenda constitucional. O que é bem importante, tem muitas pessoas que acompanham. A emenda constitucional, ela foi feita em 2019. Ainda existem alguns detalhes dela que estão sendo discutidos judicialmente, alguns detalhes importantes, mas até hoje a gente ainda não teve nenhuma regra mudada ou modificada que possa causar grandes mudanças no que ela trouxe em 2019. Tenho 58 anos e nunca paguei INSS, mas no decorrer da vida tive problema de pulmão e em decorrência da doença, recentemente tive uma perna amputada. Tem o direito a receber algum tipo de auxílio mesmo sem pagar nada? É, esse é um caso clássico do benefício assistencial, é o famoso LOAS, né? Que é aquele pago pra pessoa que ela não tem nenhum tipo de recolhimento do INSS, mas que ela comprova que ela está incapaz e também prova que ela não existe renda. Tem um estado aí de miserabilidade a qual ela precisa ser assistida pelo estado. Então é possível sim. O importante é manter o seu cadastro no CRAS atualizado porque isso vai ser importante na análise do seu benefício junto ao INSS. Perfeito, Carla. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso Vitrine. Eu que agradeço, Patrícia. E até a próxima. Até.